Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Oh mulher, me bate as minhas meias, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Achei um embrolhinho, parecia um feitiço, que me venci com a mão esquerda, sou esperta e não bonito. Achei um embrolhinho, parecia um feitiço, que me venci com a mão esquerda, sou esperta e não bonito. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me bate as minhas meias para fazer candomblã. Juro que não sequer, oh mulher, me base as minhas meias para fazer candomblã. Obrigado.